Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Gobo de Um Doce e Detalhe. Hoje nós iremos... Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Manoela Gobo e eu sou Valentina Gobo. E hoje nós vamos fazer uma receitinha aqui no canal. É mesmo, é? Mas antes, deixe seu like. Se vocês querem gravar no canal, deixe seu like. Para não perder nenhum vídeo novo. Hoje nós iremos fazer uma sobremesa de morango com apenas 3 ingredientes. Esses ingredientes são 10 morangos picados, uma caixinha de gelatina sem sabor vermelha e 400 gramas de yogur tigrego tradicional. Agora a babá vai pegar a gelatina e vai dissolver em 5 colheres de água. Agora a gente terá que levar o potinho que... 15 segundos no micro. O próximo passo nós pegaremos os morangos e jogaremos no iogurte. Agora nós iremos misturar e levar mais 40 segundos ao micro. E agora nós iremos misturar e colocar mais 40 minutos. Mexa novamente. E ponha em um refratão. Deu uma leve mexidinha e ponha no congelador até que ele gele totalmente. Gostou da dica? Então peça para os seus pais para ajudarem vocês a fazerem. E um feliz dia das crianças! seận Cemre é um alanço que os共psem hora com procurar e別a, Ainda não lembrando, deixa eu aproveitar e interroberta na bolas. Tchau, tchau.